Uma pessoa que teve relação homossexual por um tempo, depois casou, construiu famílias, teve filhos, como é que fica o espírito numa situação como essa? Isso é uma aprovação, é uma expiação? Ela queria que você comentasse isso. Ele teve uma vida homossexual, depois desistiu, construiu uma família, casou-se, teve filhos, e ela queria entender essa situação. O fato de você ter tido uma experiência homossexual não indica que necessariamente isso tem algum ascendente espiritual dentro de você. Isso pode ser uma questão que surgiu em função do hoje, desta encarnação. Por exemplo, se eu tiver renascido numa sociedade que é uma sociedade onde é permitido agredir mulheres, baterem mulheres, e ela desenvolve um sentimento de rejeição pelo aspecto masculino da vida, ela pode temer a relação com outros homos. Ela faz uma associação de que isso seja violência, que isso é agressão. E ela se desloca na direção de uma relação homoafetiva, não porque tem alguma coisa de ascendente espiritual, é porque ela, traumatizada no hoje, decide esse tipo de experiência. No momento mais à frente da sua existência, revendo alguns conceitos, decidindo mudar de comportamento, ela encontra um outro homem que sinaliza para ela que seja uma pessoa confiável e ela, então, se apaixona por ele, resgata as emoções que estavam sepultadas em função das experiências que ela estava vivendo e ela volta a ter uma vida heterossexual. Nada garante que isso tenha que ter uma relação com o ontem. Existem várias causas que podem levar as pessoas a, no hoje, terem uma experiência homossexual. Eu posso ter uma experiência sexual por curiosidade, saber como é que é. Gostaria de experimentar para saber, vai e tem uma experiência. Mas não significa dizer que, obrigatoriamente, tem a ver com um ascendente do espírito. Não. Uma curiosidade que eu tive. Eu posso ter uma experiência desse tipo por revolta com meu pai ou com minha mãe. Eu rejeito o masculino na minha vida. Meu pai abandonou minha mãe, eu tenho tanto ódio disso que ele fez. Eu tenho tanto ódio dele que a maneira que eu tenho de me vingar pelo que ele fez é não me aproximando mais de nenhum homem. Eu tenho raiva de homem porque todos irão fazer comigo o que meu pai fez com a minha mãe. E aí, por essa rejeição, eu acabo tendo experiências homoafetivas. Eu posso ter por conta de uma educação que meu pai me dá. Meu pai diz assim, meu filho é muito macho. E meu filho, portanto, não dispensa nada. O que passar na frente dele, ele vai aproveitar. E ele estimula o menino a viver esse tipo de coisa. E ainda diz assim, olha, tem uns homossexuais aí que pagam. Então, você vai lá pegar dinheiro com eles. Ele vai ter uma experiência homossexual por conta do estímulo que, de repente, ele está recebendo da própria família. Eu posso ter pessoas que têm experiência homossexual pela exaustão das emoções. A pessoa já viveu tantas emoções afetivas, ela já viveu tantas coisas, não tem mais prazer em me relacionar com pessoas de sexo diferente. Eu quero alguma coisa diferente. Porque tudo que podia imaginar, eu já fiz. Então, ela começa a se envolver com pessoas do mesmo sexo. Também não tem nada a ver com o espiritual. Eu posso ter pessoas que têm uma experiência do campo homoafetivo em função de droga. Eu consumo droga, a droga me tira da condição de pensamento organizado e eu participo de uma atividade de sexo grupal e tenho relacionamentos homossexuais. Em função do quê? Do momento presente que eu estou vivendo. Também não tem nada a ver com o espiritual. Pode ser uma obsessão. Pode ser um indivíduo que me perturba e que retira de mim a lucidez dos meus dias, produzindo em mim emoções que estão armazenadas dentro do meu eu. Ou, de repente, ele é de um outro sexo e me impulsiona a ter relacionamentos com pessoas do meu mesmo sexo. Então, tem muitas coisas que não têm a ver com a encarnação passada. São experiências dessa própria existência. E, da mesma maneira que uma pessoa possuía uma relação hétero e ela vive experiências homo, ela pode, depois de viver a experiência homo, decidir a não ter mais e ter experiências hétero novamente. Então, isso vai muito do livre-arbítrio de cada um. Mas não existe, na visão do espiritismo, um chaveamento do tipo. Uma vez experimentada as experiências homoafetivas, homoafetivas, a pessoa não pode mais voltar a ter uma vida heterossexual. Isso depende de cada um. Cada um define o que tem para fazer na sua vida. O mais importante é nós mantermos a coerência do nosso afeto. O mais importante no uso da nossa sexualidade é nós não sermos promíscuos, porque esse é o grande indicativo do equilíbrio das nossas emoções e a garantia de nós estarmos em melhores condições nas nossas próximas existências. Então, vamos lá. Obrigado.